Olá galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, onde eu estou aqui fazendo um vídeo para vocês, um vídeo bem diferente, eu vou entrar aqui no meu Instagram, vou mostrar para vocês aqui. Aqui no meu Instagram aqui, eu fiz vários vídeos real, sabe? Esses Reels aqui, cadê? Entra aqui, está vendo aqui, esses playzinho aqui, 150 e 3 visualizações, 117 e 650 visualizações, e eu entrava aqui, esses números aqui tinham, olha, desculpa aí, esses números aqui estavam, tinham sumido tudo, aí eu pesquisei lá no YouTube, foi difícil de achar, mas eu achei uma mocinha lá, mostrar ela para vocês aqui, a internet está meio lenta, mas não consigo visualizar meus stories, essa daqui ó, as visualizações do real dela tinha sumido também, aí ela explicou o seguinte, e deu certo mesmo, o que que tinha que fazer? Eu estava louco já, falei, ô louco, fiz um monte de vídeo, vários visualizações e sumiu tudo, aí o que que eu fiz? Eu entrei aqui ó, mexi na configurações, eu leio tudo e nada, aí o que que foi, o que que eu fiz aqui? Entrei na minha conta, configurações, e sair aqui, entendeu? Aí você sai da sua conta, espera lá umas, uns 30, 40 minutos, aí você entra de novo, aí eu fiz isso daí, e deu certo galera, deu certo, apareceu tudo mesmo, visualizações lá, e é isso aí, beleza galerinha? É isso aí que tem para mostrar para vocês, abraços, abraços!